Olá, estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do clássico Suan, dando sequência aos últimos dias, aos últimos posts e vídeos que eu tenho feito. Eu vou ler para vocês hoje um pedaço do capítulo 34, ok? Este capítulo ele se chama o seguinte, Ni Tiao Lun, Pian Ti Sang Shi Si, ok? Ni Tiao Lun significa grande discussão sobre harmonizando ao contrário ou ao contrário, o contrário da harmonização. Ni Tiao, Ni é contrário, Tiao significa harmonizar. Então, aí a gente vai ver ao longo da leitura do que se trata este capítulo. Vamos lá? Então é assim, olha, ele começa, né? Voo Zang各以起所住的石灵受病,若不是肺臟等灵之时, 这是由于其他丈夫有病而穿给肺臟的。 人和自然是相通的。 Voo Zang各在他所住的石灵中受了汗血,便会生病。 Ok? Então, neste primeiro pedaço, a gente vai analisar alguns trechos mais importantes. Então, ele começa falando o seguinte, Isto aqui significa o seguinte, Cada um dos cinco órgãos vai ficar doente no horário, que é o horário que ele controla. Então, é o horário que o órgão está vulnerável, tá? Então, ele começa pelo pulmão, né? Ele fala assim, Se não for o horário em que o pulmão está controlando, Então, né? Mas ele fica doente naquele horário, então aquele horário que o pulmão fica doente, Não é, então o pulmão ficou doente, mas não é o horário em que ele fica doente, Não é o horário que ele controla. Então, isso significa que algum outro órgão que ficou em desarmonia e passou aquela desarmonia para o pulmão. Passou para o pulmão, ok? Então, basicamente, o mais importante, né? Cada órgão, ele vai ficar vulnerável num determinado horário do dia. Se o pulmão, ele ficou doente, ok? E a pessoa relata para você que ela passou a ficar doente num certo horário do dia. Mas você sabe que aquele horário não é o horário do verão, do pulmão. Então, o que você faz? Você analisa quem é o horário, de quem é o horário daquele momento em que o pulmão ficou doente. E aí, você sabe que muito provavelmente, aquele órgão que está regendo aquele horário, Passou esse problema para o pulmão. Então, você pode fazer essa análise para facilitar, para você compreender qual é a causa Daquele problema que apareceu no pulmão. Que normalmente é o quê? Tosse, né? Aí, ele continua. O homem e a natureza influenciam mutuamente. Então, se o órgão, quando ela está no seu horário de regência, recebe o vento perverso, recebe o vento perverso, o frio perverso. Então, no horário em que cada órgão está regendo. Se ele receber o frio perverso naquele horário, ele vai ficar doente. Se for fraco, esse frio perverso, Então, se esse frio perverso for muito grave, Então, se transforma em que? Xê, 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 diarreia, futron, dor de barriga, ok? Então, este é o primeiro trecho. E é assim que ele interpreta. Então, quer dizer, cada órgão está vulnerável em um determinado horário. Naquele horário, se exatamente naquele horário você recebeu, por exemplo, um frio perverso, quem vai ficar doente vai ser o órgão que está regendo aquele horário. Acontece que se a pessoa manifestar tosse, por exemplo, não é o horário do pulmão, mas tosse é um sintoma do pulmão. Então, você vai analisar em que horário a pessoa começou a ficar doente. Então, aquela tosse, ela surgiu a partir do desequilíbrio de outro órgão que passou esse desequilíbrio para o pulmão. E como você vai conseguir identificar qual foi o órgão que fez com que o pulmão ficasse com tosse? Que é o que a gente vai analisar agora. Olha o meu gatinho meando. Então, ele continua, tá? Ele fala o seguinte. Aqui. Eu vou lendo e vou traduzindo, tá? Então, ele fala o seguinte. Tchau, 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 tchau. Na vera, gan, fígado, xian primeiro, xou xie, recebe o tí perverso. Ok? Zai, xia tién, xin xian, xou xie. Então, xia tién é verão, xin, coração, xian primeiro, xou xie, recebe o tí perverso. Aí fala aqui. Dan, qi xia, xia, xia pi, xian, xou xie, xia. Seria assim, o verão tardio, né? Xia pi, passo, xian primeiro, xou xie, recebe o tí perverso. Então aqui ele não falou nada de novidade Outono, pulmão Primavera, fígado Verão, coração Verão, tardio, baço E inverno, rin Aí ele fala o seguinte O imperador perguntou Como podemos diferenciar? Uhum Tosse do coração Ou seja, a característica do sintoma da tosse do coração Kê é tosse, tá? Então, sin kê é tosse do coração Jang 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 é o sintoma Kê é tosse do si hô Kê é tosse do si hô Hô tô Hô tô Na garganta Fica edema e dolorida Com edema e dolorida Bi xai Bi xai E fica obstruída Bi xai Fei kê de jang zhuang Ele vai começar todas as frases assim, tá? Fei kê de jang zhuang Fei kê A tosse do si hô A tosse do pulmão De jang zhuang As características, né? Os sintomas característicos da tosse do pulmão Shih Zui xii Yousheng zhuang Enzong Hai hui kê Zui xii Yousheng zhuang Zui xii Fica com o xiado Zui xii Como se fosse aquele ronronar aqui dentro do peito É a tosse do pulmão Se for grave Hai hui kê Ainda vai fazer o quê? Vai tossir sangue Ok? Então a gente já viu a tosse do coração A tosse do pulmão Ou seja, é a tosse Todas as tosses estão ligadas ao pulmão Mas qual foi o órgão Que fez com que o pulmão ficasse com tosse? E aí, a partir dessas características Você consegue diagnosticar Olha que interessante E ele continua, né? Kang kê da jang zhuang Kang kê A tosse do fígado Kang kê Tosse do fígado De jang zhuang Característica da tosse do fígado Kê sou shi Liang xie Zuo tong Liang xie Aqui, ó Do lado das costelas Liang xie Bilateral Xie Costela Țo tong Doi Então doi Ao lado das costelas Yen zhuang zhu Grave Punang Quan ce Não consegue Virar Para as laterais Punang Não consegue Zhuan ce Virar Tá Então, se virar vai aparecer abaixo das duas costelas, que significa o quê? Estão dilatadas, ok? Dói embaixo da costela direita, direita, tá? Eu, xie, costela direita, xia, abaixo da costela direita. Dói. Dói embaixo da costela direita. Dói embaixo da costela direita, irradia para o ombro. Dói embaixo da costela direita. Dói embaixo da costela direita. Ok? Essa é a tosse do braço. Dói embaixo da costela direita. 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 Dói embaixo da lombar. Dói embaixo da costela direita. 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 Os sintomas das tosse das seis vísceras. Como é? Ai, Chibo, o Chibo respondeu. Então, ele responde o seguinte. Por tempo prolongado, sem curar. Transmite para Liu Fu, as seis vísceras. Por exemplo. Então, o estômago vai ficar bem. Doente. Então, a tosse do estômago. Quando for grave. Vai vomitar, inclusive. Vai vomitar bilis. Bílis, bilis amargas. Ok? A tosse do fígado não sara. Então, a vesícula vai ficar doente. E aí, que vem essa parte, né? Aí, vai eliminar, então, a bilis. A tosse do fígado não melhora. Então, o intestino grosso, vai ficar doente. O sintoma da tosse do tachang, que é o intestino grosso. Então, quer dizer, o intestino perde, não consegue controlar. Não consegue. Pode ser que, quando você tussa, saia fezes. Saiam fezes. Tá, xixin? Saiam fezes. Perde o controle. Aqui, aqui, ó. Quando o coração tosse e não melhora. A tosse do coração não melhora. Zê, xiao chang jiu yao shou bing. Zê, então, xiao chang, intestino delgado. Yao shou bing, quer receber a doença. Vai receber a doença. Zê, xiao chang, kê da jang chuan. A tosse do, xiao chang. A tosse do intestino delgado. Kê sou jiu yao fang pi. Doce e quer soltar pum fang pi. Chang chang shi kê sou he fang pi bing zho. Chang chang shi kê sou he fang pi bing zho. Então, tosse e soltar pum ao mesmo tempo. Ok? Interessante, né? Chang chê. Chang chê. Jiu pu chian hao. Chang chê jiu pu chian hao. Então, shang chê. A tosse do rim. Jiu pu chian hao. Não melhora. Zê, pang guang, jiu yao shou bing. Zê, pang guang, bexiga, jiu yao shou bing. Vai ficar doente. Pang guang, kê da jang chuan. A tosse da bexiga. Shih kê sou da shi hou. O que que acontece? Quando tosse, shi kê sou da shi hou. Xiao bing, rong yi, shi jing. A urina perde o controle. Xiao bing, rong yi, shi jing. Perde o controle. Igual lá no intestino grosso. I rang, shou shou da kê zhong kê sou. Ru guo, ching jiu pu yi. Então, como vimos, cada um destes tipos de tosse. I shang shou shou da kê zhong kê sou. Cada uma destas tosse que vimos até agora. Ru guo, ching jiu pu yi. Se passar vários dias e não se curar, ching jiu pu yi. Não se curar. Namma, shang jiao jiu yao shou bing. Namma, então, shang jiao, os três aquecedores. Jiu yao shou bing. Irão ficar doentes. Jê xie kê sou, pu lun shi yu yi. Naizhong zhang fu da bing bian. Ok. Jê xie kê sou. Estas tosse, pu lun shi yu yi. Não importa qual é a causa. Namma. Naizhong zhang fu da bing bian. Ou seja, não importa qual é o órgão que está alterado. Naizhong zhang fu da bing bian. A doença de qual órgão? Não importa. Jih han xie en dou shi. Jih he yi yi yi. O frio se acumula no estômago. Jih han xie en dou shi. Jih he yi 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 yi. Jih han xie en dou shi yi 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 Esse tipo de tosse sempre vai estar ligado ao pulmão, mas cada uma delas tem uma característica. Então, qual foi o órgão que sofreu aquele frio perverso? Qual era o horário que estava em vigor quando aquele frio perverso entrou e danificou o chi do pulmão provocando tosse? Então, quando o frio perverso fica acumulado no estômago e se comunica com o pulmão, o que acontece? Faz com que o corpo produza muco, viscoso, pegajoso. O rosto fica inchado. O chini e o chi retroverte. Então, o chi retrovertendo, se for o chi do pulmão, isso vai gerar tosse. Ok? E esse foi o trecho que a gente leu sobre a tosse. Então, como que a gente pode analisar cada um destes tipos de tosse? É um conteúdo super precioso, muito interessante. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, comenta, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, entra também para o meu canal do Telegram e me curta, me siga lá no meu Instagram. Todas as informações estão aqui abaixo deste vídeo, no Saiba Mais. É só você clicar ali que vai aparecer meu Facebook, meu YouTube, meu Instagram, meu Telegram, meu tudo. Tá bom? Então, me siga, me ajude a compartilhar, a divulgar o meu trabalho para mais pessoas. Um beijo e até a próxima. Tchau.